O nosso Estado está crescendo, o nosso Estado está desenvolvendo. Eu tenho certeza que você, meu amigo, continuará no braço do nosso povo. Isso nos dá a certeza e a convicção de que nós estamos no caminho certo, no caminho do bem sempre. Que deputado Coronel Chagas caminha junto com o governador Antônio Denário e Edilson Damião para o governo de Estado. Eu quero declarar que eu lhe escolhi para ser o meu governador. Um grupo para dizer que está com você no seu projeto foi um projeto de reconstrução do Estado. Por isso estamos todos irmanados. O que mudou? Mudou a gestão, mudou a seriedade no trato com a coisa pública. Fico muito feliz e foi Deus que quis que eu fosse governador do Estado de Roraima. Fico muito feliz.